A disputa presidencial segue agitada, faltando poucos dias para as eleições. Mas pelo que parece, muita gente ainda não escolheu o candidato. A gente ainda tem muito o que pensar sobre a escolha do presidente nosso, porque as opções ainda não me convenceram. Estou sem opção, a verdade é essa. É opção mesmo, não é desânimo não. Gostaria muito de, com o peito aberto, vou votar nesse porque esse vai mudar. Agora o que eu vejo é o que eu vejo sempre. Eu estou escolhendo. Muita radicalização, eu estou pensando, ainda dá tempo para pensar. E por falar em radicalização, na opinião do especialista Rodrigo Mesomo, a polarização entre os candidatos deve servir para fortalecer a democracia. Essa polarização entre esquerda e direita, da forma como está posta, não deve ser vista como algo negativo, mas sim como um amadurecimento da democracia brasileira. Quanto mais discursos se oferecerem ao eleitor, quanto mais propostas forem apresentadas ao eleitor, mais ele terá opções e mais poderá maturar a sua decisão. O próximo presidente da república vai controlar o destino de mais de 200 milhões de brasileiros, mas de acordo com as últimas pesquisas eleitorais, a decisão deve ocorrer no segundo turno, em 28 de outubro. Em havendo, tudo indica que haverá uma polarização entre Bolsonaro, à direita, e Haddad, à esquerda. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.